salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui na cidade rp do paulinho louco é uma porsche aqui não não é imitação estamos aqui na cidade rp do paulinho louco para ver o que a gente consegue gerar hoje rapaz já tomo aqui no inventário uma corda 44 o lockpick fabricar o trancado uma faca 4 energético celular a gente achar um carrinho moscana é bom pra nós né é bom pra nós fazia festa pt marcha aqui passar aqui na rua ver se alguém alguma coisa que os carros ali que não vale nada a vida vamos dar aquele rolêzinho sempre né pelas passadas normais tem dois carros ali mas os cara tá ali voltando de carro ali é o tangente olhando carro tem mas tem gente olhando também dá nem para arriscar putz vacila hein será que tem alguma nada fechado no mapa opa tem uns carro no chão aqui mas trabalha não tem roda civil opa não tem perder boa aquele carro ali do outro lado da rua é seu nope posso pegar ó a vontade cara gratis indo meu filho vamos jovem rapaz é tá travado essa nossa que foi que esse carro aqui tá trancado que foi entender entender esse carro não tentar passar a chave a chave a chave nele um dois três ou na noite ou na cabeça vai fugir sim não é meu é meu é meu caramba rapaz é meu caramba vai fugir e me ajuda me ajuda a sua polícia aqui só que ele vem atrás vem nada ai 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 pega nunca pega nunca pega nunca fi se é louco dei fuga dei fuga mesmo dei fuga mesmo vai fugir 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 mesmo e agora tem que levar lá para desmanchar né eu posso bater de frente com a polícia ó boro de polícia ele vai para o desmanche logo vai 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 ninguém vai atender não lula tá aí roupa fala comigo zé e aí tem alguém trabalhando aqui tô querendo entregar um uma com encomenda aí agora pegar só um minuto ele eu tô eu mesmo eu tranto pinta para nós aí de azul subiu mas vai rápido que a polícia tá vindo aí queria falar não rapaz por um momento eu achei que eu ia ter que dar fuga acho que a polícia desistiu falei se é uma merda vai bater então ó barulho de polícia acho que a polícia tá vindo aí cara não entra aí não aham aí o lula eu não consigo sair eu não consigo sair daqui consegue sair não é o lula não oi me vê me vê 10 pé de coelhinho 5 para mim 5 para ele você tá de safadeza né não é pior que ele mesmo pede coelho e lá da minha família o seu mecânico boa tarde seu mecânico eu tô com um carro aqui na rua de cima poderia me deixar lá para pegar na rua de cima aqui eu vou ter chamado moço Nossa é só deixar na rua de cima para que tanto ignorância mas esse povo é ruim né meu parceiro consegue eu deixar na rua de cima para pegar meu carro lá consigo não pô aqui na rua de cima pai na rua ali de cima é eu acabei de deixar o carro lá para pegar uma 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 vou deixar pegar uma descobre descobre revelar é só passar para esse caminho é rapidão não entendi vai vai dar carona ou não oi não posso dar caramba com o carro da fac não pode ué eu já tenho esse carro pessoal empresta para mim ué então tá bom valeu viu segura esse presente aqui para você cara uma coisa boa a rapaz é bom hein nossa cinco dele lula é que ele te deu quantos vocês mandaram que não deu para me ver um piruleto eu mudei sete seis sete quem você tá aqui tá aqui tá aqui comigo vamos lá vamos lá eu já tenho ele é bêbada ele bebe também oi é só para ver a chave let's go baby tem um carro que tá aqui moscando tá fumaçando fumaçando não é não mãe vou lá pegar pera aí porque é uma motinha meu brother o outro foi pegar não sei o que aí tô esperando ele tá bem cara bora 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 fazer a voa aqui aqui não tem um ladrão mas ela drogueu tá acabei de dar uma fuga na polícia ali agora de velar ali a moto tá explodir só que eu vou chamar utility vai repanti a rapar ela tá bom entendeuヒ more bom dói ai 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 relax rapaz é um filme rapaz é bom mesmo em esses carros na frente aí esse carro na frente aí philip mas ai 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 que isso eu acho que é Felipe Massa rapaz rapaz eu tô com medo é de virar fumaça ah mas será que dá acho que não dá não eu vou chamar o mecânico então chama eu acho que não dá não moto todo arregaçado dessa será que enfim né seu mecânico você é louca choeira ai esqueceu não mas senhora que subiu na calçada eu só tô falando idoso essa moto aqui não é essa outra essa aqui e isso faz o chamado de novo pedido guicho não mas só dá um talentinho nela para nós aí o mecânico com certo é que outro mecânico já fez isso já vai passar por 11 58 11 5 isso o desconto que você tá pelo senhor de idade 11 58 isso seis mil ali ó a polícia tirando no carro do trabalhador ali mesmo caiu lá depois nós tá por ele lá que ele tá lá o lugar tá lá é bom que fica seguro lá sua grana tá me ouvindo mano eu beleza aí ó tá na mão dá para andar eu acho vai passar choquinha tá sem roda da frente aqui ó tá sem pneu da frente é assim mesmo eu acho que dá para andar eu acho se não der certo ó se você quer roubar essa moto né não não né eu sei que não deu certo deu certo não fala que a moto tá explodida porque deve ter que tá passei a chavinha caraca o tanto de coisa 125 25 tô me ligando peguei uma arma consigo não para seu lula eu abri eu abri a a moto mas só que não dá de subir como que é eu esqueci de pegar o dinheiro da velar é então tá aqui comigo beleza agora eu pego aí falou tô vambora chamar alguém senão ou eu perdi perdi era ninja que a você não pega o cara tô puxando tinha sei lá vou chamar o mecânico não faz polícia aqui o rapido fui oi oi o que tinha nessa moto aí cara bora dividir vender a grana desse trem aqui o que tinha nessa moto aí bora dividir vender a grana oi olha o que tinha nessa moto aí bora dividir vender a explodiu de novo a moto cara a moto explodiu de novo a moto explodiu larga a mão dessa moto vai agora atrás de outra eu chamo o guincho já chamou eu chamo o guincho chamei sua moto sua voz que eu falar para você cara vai tropa lá nós vai não vai ficar mas não me ouvindo tô vendo a moto explodiu do nada abandona essa moto aí vou atrás de outra não não certeza achei um fuzil velho dentro da moto é louco eu usei minha chavinha sem querer eu também usei a chavinha nessa moto aí mas ela explodiu de novo ué tô ouvindo barulho de moto mostra uma repulsão aqui acho que tem dono é desse cara aí é sua ela rapaziada o cara me atropelou jogou longe aqui mano ah é dele aí doido quer que eu te ajudei a levantar tranquilo vamos ver se vai trancar mesmo é dele é dele destrancou aí ele bateu no cara ele tomou a moto do cara ele tomou a moto do cara ele trancou aí o cara e chamou reforço ele vai matar sai daí vem logo viado vem logo ele passou o rádio vai vir alguém vai vir alguém aqui bora 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 que passou o rádio bora pegar o teu chavinho vai vai monta aí monta aí monta aí não tem nada a ver não tenho nada a ver não tenho nada a ver não deixa a moto então deixa a moto deixa a moto filha da puta ai peguei essa peguei a dele peguei a dele vou vazar por aqui caraca irmão cara que é da fuga se lascou rapaz fui liso agora tá eles vão ver se eu vou levar para o desmanche certeza é lógico que eu vou levar para o desmanche achando que eu sou burro achando que eu sou burro então é porque eu errei passar a chavinha lá no e vem a massa viu pode ser que os cara vem aí em pita lá bola bem você que meteu louco aqui ontem não acho que eu acho que os cara vai vir aí vai dar ruim na na verdade eu não lembro a coisa da mochila dos cara não era você que tava lá comigo lá para cima no norte lá com a mercedes não eu não era assim a hora que eu achei aqui você falou que era tu não eu não ai ai que foi cara o cadê o outro que tava comigo matei não não eu derrubei da moto peguei a moto dele eu vou passar chavinho pra tentar passar chavinho naquela moto ele tá vivo lá ele tá com uma pistola ele ia me matar aí e eu de meia moto e vazei e esperar dar um tempinho para poder pegar aquela robôzona que tá inteira ele vai tem nada no pantomala não você olhou tinha tinha esse aqui essa velha aí é o demônio da cidade não sei que naquela explodita né explodida e nessa daí vem a terrorista foi nessa nessa que você trouxe agora ele não tinha nada não não tinha só o mede é um mais do processo não vou pegar o cara mas é outro robôzona tá lá lula te passou não passou a sua parte não 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 aí os carros aí a non 126 Fala aí, opa, dá pra dar uma pintura aí, bora Essa aí acho que não dá não, mas vou tentar lá Acho que essa dá sim, essa é a BM Let's go baby Pô, você quer passar lá pra limpar o dinheiro? Bora, bora Já tá com o dinheiro aí já, já? Não Vou te esperar aqui Se quiser entregar pra mim, eu nem tenho que ser lá Pô, ok, mas você parece uma bruxa Eu vou te esperar aqui, ô, de mochila, ô velho Tu respeita aí Tá puxando uma arma na frente do queijo aí Foi mal, cara, nós tá sendo procurado aqui Desculpa Não entendi Só pegar a grana aqui, nós já limpa da Avelar e da Robozona Eu não sei de onde que essa Avelar você marca aí Não, a Avelar, eu falto pegar o dinheiro da Avelar O carro, achei que era a organização Não Eu quero dar uma olhadinha se o cara tá lá, então Mas e aí se ele tiver no IDS, mata? Bora, bora Você vai morrer Tá vindo alguém aí, eu acho Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vai, vai Depois volta rapidão Bora vencer Rapaz, eu dei fogo e ele foi matar eu Então deixa a moto, deixa a moto Peguei da bicuda dele, subi na moto e ele Fala puta Eu vazei O que é? Onde que nasce, né? Isso, o outro vai nascer lá Então ele vai esperar É mesmo, né? Que vacilo Ai, queria ter uma pistola aqui Não tem pistola Que tem ver que tem que comprar Oi Eu não sou banco não Vem pegar o dinheiro aqui É, eu vou, eu vou É que tinha outra robôzão lá Foi pegar, tava lá Ah não, fechou Mesma cor Trouxe, trouxe chavinha Trouxe, trouxe chavinha Beleza Eu também tenho Passa primeiro rápido Só pra gente pegar a visão Depois eu já desço e... Mataram eles Não vai embora Não, 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 não Ai Tem ninguém não, mano Calma aí Opa, mano Tinha que ir lá É ele que tá É ele que... Ele deve ser parceiro dos caras, pô Aquele cara do carro Eu gosto de não saber onde que eu sou Pela mochila Tira essa mochila daí Tira a roupa aí Consegue? Consigo Mas eles já viram, eu acho Não, não, não Isso, fica assim Fala lá, o dono do carro lá Você viu? O que você matou, de rosa É, bora eu voltar lá Que eu guardo... Nem sei se eu deixei meu carro guardado Tá aberto lá dentro Acho que eu tranquei Dê da onde? Dê da minha fac Lá na lução Olha os cara atrás aí, ó Bora, bora, bora Os cara atrás aí, parça Bora Pra fac? É Entra aí, entra aí Lá na fac Lá na fac minha Bora, bora Eles foram lá lá Não vi eles passando reto não Ah, assim, moçã Ah, é? Capitado Ô, rainha Toma aí Pensei que você não queria seu dinheiro Ah, é doido É o que o Mike era a minha grana Eu já ia depositar na minha conta Lá nas barramas É, doido É Deixa eu ver aqui Vem cá Que você tem que chegar perto Aqui Pra me matar os dois primeiros lá Você já trouxe mais um pra pintar, foi? Não, não Não deu Os cara acordou de novo Depois que o outro Deitou na porrada Ah, entendeu 96 mil, hein? Ô, louco Eu tô rico Cê é louco Joga tudo aí Já volto Vou limpar essa grana Vou limpar essa grana aqui rapidão Ixi Ixi Atropelar Caraca, o cara me atropela ali, velho Cês tem drink aí? Quero fazer um hoje Aqui Tá Mano, o Glauber É o Glauber ou o Menezes? Aqui, meu senhor Vem aqui no cantinho Que eu quero falar só com o senhor Eu Bem suave Trocar uma ideia É, é o Zé Priquita aqui Eu tô ligado O Zé Priquita é o brabo, né? Cê vê aqui 9600 Gostei do senhor É nosso, cara Quantos seria o drink que o senhor queria? 96 mil Vou fazer as contas aqui Que eu tô meio lerdo, tá? Deixa eu falar um negócio pro senhor O senhor não tem interesse em comprar isso aqui, não? Ixi Eu acho Vendo baratinho Eu acho que tem alguém dentro da FAQ aí Que tá querendo comprar Vendo baratinho Quanto que vai no trânsito aí? Tá Qual que era o passaporte, né? 169 É eu não É, lógico que não Gratisito E aí? Que você quer comprar? Eu já mando com 150 balas Ah, pai Falar pra você que eu não tô mexendo com isso, hein? Não, mas é bom Olha o cara ali Aquele cara tá guardando ali Aquele cara lá, ó Quase me atropelou Aquele cara lá da Da BMW, tá vendo? É, meio louco Aquele cara ali Da Win ali, né? Você conhece ele? O One Win, não, não É que o Carl É que o Carl Meu Deus do céu O que você vai fazer? É? É, meio da É, meio dá